Alô pai, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Só chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre fiz É minha mãe sim, que eu sinto feliz É minha família velha, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes